Oi, gente, eu sou Samara Pimenta e hoje é dia de resenha. Hoje eu vou fazer resenha desse livro aqui, Contos de Alguns Lugares, do Paul Richard Hugo. E esse livro aqui vai conter 22 contos de mistério, terror e fantasia. Como são 22 contos, eu escolhi 3. Deve ser 2 ou 3, tá, gente? Pra falar um pouquinho só, mas bem brevemente, como os contos são bem pequenininhos, eu acho que vai perder muita graça se eu aprofundar muito sobre os contos. Mas eu vou falar superficialmente sobre eles, os que eu mais, assim, gostei mesmo. E já vou avisando que esse livro aqui eu gostei da maioria. Muitos contos aqui são bons. O primeiro que eu vou falar é Deixem Emma em Paz. Esse conto, ele pode parecer um pouco, assim, a Carrie é estranha. Porque é uma adolescente que sofre bullying de outros colegas da escola e tal. E aí, no final do conto, vai acontecer uma coisa estranha numa viagem que eles fizeram, a escola fez. É tipo o Carrie estranha mesmo, tá, gente? Mas eu achei esse conto, assim, sei lá, ele mexeu comigo, eu gostei dele. E eu achei, assim, o final bem interessante. E eu já vou falar uma coisa que vocês têm que saber sobre esse autor. Ele fez uma pesquisa bem minuciosa sobre vários lugares, várias lendas. Então, esses contos, alguns são fatos reais, tipo, a Emma aconteceu realmente esse acidente. E outros são lendas de alguns locais. Alguns contos podem ter alguma ligação ou não. E eu vou deixar também aqui embaixo pra vocês o link do Hangout que aconteceu lá no canal do Everaldo, o Estante Eteria, que eles fizeram lá com outros youtubers. Fizeram uma entrevista com o autor. Eu participei também, fiz algumas perguntinhas, mas eu adorei o Hangout porque o Paul pôde falar um pouquinho sobre cada conto. E eu acho que se você já leu esse livro ou pretende ler, pode ver o Hangout que vocês, com certeza, vão gostar do Hangout. O próximo conto que eu vou falar é o Ches René. Gente, esse conto é o meu conto preferido do livro inteiro. Eu amei esse conto. Eu gosto muito da temática do conto, mas eu não vou falar porque senão vai ser um spoiler, assim, imenso. Mas são dois sócios de um restaurante e eles começam lá a brigar porque um tá bêbado. E no fim acontece uma coisa assim. Poderia até acontecer na vida real, olha que punk. Mas é uma coisa muito sinistra. Acontece aquele negócio e você acha que nunca mais o Ches René vai aparecer no livro. Mas não. Tem outros contos que o Ches René faz alguma participação e é bem interessante esses outros contos, tá, gente? Eu só não incluí eles aqui porque eu acho que se eu falasse alguma coisa do outro conto, eu poderia dar um spoiler. Então eu preferi não citar. Mas todo o conto que o Ches René apareceu, eu adorei. O outro conto que eu vou falar, que é o último, é Madalene. O que acontece nesse conto? Uma família, ela se mudou pra um país. Aí eles precisavam de uma babá pra cuidar das crianças. Aí contratou essa mulher, a Madalene. Só que ela era gordinha, parrudinha, fazia uma comida deliciosa. Ela não tinha nenhum defeito, ela cuidava dos filhos dos patrões como se fossem dela. Aí a mãe lá dos filhos começa a perceber que eles estão ficando mais gordinhos, tanto os filhos quanto eles. Mas deixa pra lá. Até que um dia, um gato entra na casa lá. E a Madalene faz um escândalo e tem uma reviravolta depois disso. Que me fez ficar muito receosa com ratos. Quem leu vai saber o que que é. E eu fiquei assim, gente, como assim? Eu já tava desconfiada, mas eu não imaginava que seria isso, sabe? E eu fiquei, gente, eu fiquei paranoica. Eu não quero ver um rato na minha frente nunca mais depois desse conto. Eu vou confessar pra vocês, porque eu não estava assim com muita expectativa por esse livro. Sei lá, eu gosto da capa, mas a capa não é uma capa que me chamou tanta atenção. Mas conforme eu fui pegando e lendo o livro, eu, sério gente, eu falava alto assim, Nossa, é, Paul, você é bom, hein? Você escreve bem, hein? Porque sério, a leitura foi fluindo. Eu tenho alguma dificuldade de ler livros de contos. Eu não consigo ler direto. Mas eu lia pelo menos uns 5 direto, porque eram contos muito bons. E quando tava chegando no final, eu já tava triste. Porque tava acabando e eu queria mais conto. Então, Paul, anda logo que eu quero outro livro, tá? A escrita do Paul é simples, é rápida, é fluida. Então, eu recomendo que vocês leem devagar os contos, porque eu acho que lendo um livro de contos devagar, você consegue apreciar mais os contos. Não fica aquela coisa corrida. E é claro, Paul, que eu dei 5 pimentinhas pro seu livro, porque, gente, eu amei esse livro. Os contos me chamaram muita atenção. A pesquisa que o autor fez em cima desses contos deixou mais ricos os contos, sabe? Porque se você entrar no Google e pesquisar algumas das lendas que estão aqui, você vai ver que elas realmente existiram e tal. E eu gostei bastante do livro. Então, por isso, 5 pimentinhas. E se você aí que ainda não leu ficou interessado, eu vou deixar o link aqui na descrição de compra pra você adquirir logo o seu livro. Então, é isso, gente. Essa foi a resenha de contos de alguns lugares. Espero que vocês tenham gostado, porque eu gostei bastante desse livro. Dê um joinha se você gostou desse livro. Deixe nos comentários se vocês já leram esse livro, o que vocês acharam. Vamos conversar um pouquinho aqui embaixo. Compartilhe com seus amigos. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações pra sempre receber novos vídeos. Nossas redes sociais vão estar aqui na tela e abaixo na descrição. Me siga lá, que é onde eu posto tudo que eu estou lendo, que eu estou recebendo, que eu estou assistindo. E beijo. Até o próximo vídeo.